Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia da Amarelo Neon e hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho de dois pedidos que eu fiz nessa semana, um da Calunga e outro da lojinha da Lívia. Eu vou começar pelo da Calunga porque já está tudo separado. O primeiro item que eu comprei foi esse bloco de papéis de lembretes. Ele vem só em cores neon e ele não é um bloco de post-it, ele é um bloco de lembretes. Eu gosto bastante de blocos que são folhas soltas sem adesivo porque para colar com o washi tape ele fica bem bacana e aí eu também posso trabalhar em todas as pontas. Particularmente eu até prefiro do que post-it, mas como uma boa viciada em papelaria não podia faltar um post-it também. E esse aqui é o contrário do neon, ele é em cor pastel, num azulzinho bem bonitinho. Vou colocando aqui do lado só para vocês verem o tamanho desta compra. Aqui eu peguei uma régua holográfica de 30cm, super barata, eu achei ela muito legal e um ótimo custo-benefício, ela é bem resistente, ela é dura. Comprei também um grampinho mini porque na edição da Paper Heart deste mês, que é uma box de papelaria, veio este grampeador mini. Ele é super pequenininho, dá uma olhada. E aí eu comprei os grampinhos para que ele possa ser usado e ele veio como um chaveirinho. Então bem prático, eu uso muito o grampeador, especialmente quando eu estou em sala de aula, então para mim foi ótimo. Eu já comprei o grampinho para garantir o uso dele. Comprei também uma tela para pintar, porque vai ser um quadrinho para minha casa nova, quando eu me mudar. E eu comprei duas canetas. Uma... Fine Liner, nessa cor, que eu já vou testar para vocês. E uma da Bic, que ela tem duas pontas. Ela tem uma ponta que é brush. E ela tem a outra ponta, que é uma caneta, como se fosse uma canetinha normal. Vou testar aqui para vocês verem, só para vocês entenderem as duas texturas dela. Então ela tem essa ponta, que é uma ponta normal. E ela tem a brush. Que é aquela ponta pincel, que a gente está acostumado para fazer nosso amado lettering. Super fofinha, super gostosa de escrever. Essa outra caneta também, ela é bem gostosinha de escrever. E ela vem em um tom mais pastel. Bem clarinha. Eu adoro caneta de cor diferente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês mais de perto. Olha só. Ignorem o lettering mais mal feito. Foi só para improviso mesmo. Olha só que legal. Bom, e eu fiz uma compra também na lojinha da Lívia. Que é uma loja... Que ela tem a loja física. Mas eu comprei via internet. Ela veio numa embalagem muito bonitinha. Que foi essa daqui, ó. Ela vem com todo esse... Esse craft personalizado. E aí, eu comprei várias coisinhas também. Ela veio com um bilhetinho super fofo. Sonho acordado. Muito bonitinho. Eu comprei um furador da Molin. Que ele é bem portátil. Ele é bem pequenininho. Uma graça. E ele é rosa. Então, ele é super fofinho. Tem aqui o dispenser para você tirar. Ele é um perfurador redondo mesmo. Que faz um furinho só. Olha só. Eu uso muito. Então, eu também já garanti o meu. Eu comprei também... Algumas coisinhas que vieram separadas no saquinho. A compra veio super segura. Veio no plástico bolho. Eu só tirei para vocês. Para o vídeo não ficar tão longo assim. Mas foi uma compra que veio super bem embalada. Tão embalada que vocês estão vendo a dificuldade para eu abrir, né? Mas, enfim. Vou tirar as canetas aqui. E vou testar para vocês verem. Eu comprei uma washi tape. Meu vício. É da Molin também. Sou meio viciada nessa marca. Acho que já deu para anotar, né? E eu comprei várias canetas. Eu comprei três hachis. Que é essa caneta fininha. Num rosa pastel. Amarelo pastel. E num verde pastel também. Eu comprei dois marcadores permanentes. Eles são da Faber-Castell. E eles são multiuso. Você pode marcar em vários lugares. Eu comprei um prato. Um dourado. E veio uma super caneta de brinde. Que eu amei. Ela é roxa. Vem até com a proteção aqui. Já vou até testar para vocês verem. Pegar aqui o meu sketchbook. Que eu ganhei ontem da minha best. A Mariana. Obrigada, Mari. Adorei. Olha só que caneta. Nossa, essa caneta é maravilhosa. Socorro. Nossa, ela é muito maravilhosa. Sério. E olha que é um brinde. Obrigada, lojinha da Lívia. Arrasou no brinde. A da Faber. Ela tem uma ponta bem legal. Que é essa ponta icônica. Então, você consegue até trabalhar com ela como brush. Ela é prata. Bem metalizada. Olha só o brilho que ela tem. A dourada. Super metalizada também. E as hachis. Todas as hachis, elas são ótimas. Especialmente para quem gosta de escrever com papel escuro. Elas têm uma ótima pigmentação. Eu vou mostrar mais de perto para vocês verem. E aí vocês vão entender do que eu estou falando. Adorei as cores. Elas são muito gostosas para escrever também. Olha só, mais de pertinho. Adorei minhas canetas novas. Elas são ótimas. Bom, pessoal. Essa foi minha compra. De dois lugares diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam esse vídeo. E é isso. Quem puder, se inscreve no canal. Qualquer comentário é bem-vindo. Um beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.